Eu queria falar sobre um movimento que está ocorrendo e que eu vi um vídeo que me chamou muita atenção sobre isso. Vocês já devem ter visto em vários comentários de homens uma taça de vinho e uma estátua. Se isso não te gerou nem um pouco de curiosidade, você está vivendo errado esse lugar. Porque isso me gerou uma curiosidade gigantesca e como eu tenho a bipolaridade, eu tenho hiperfoco. E esse hiperfoco foi ativado e isso se tornou a minha obsessão em estudar sobre isso, sobre esses movimentos. Que falam sobre o cara ser anti-otário, tem um livro, e o movimento redpill. Não sei se é assim que se fala ao certo. Mas assim, eu comecei a estudar sobre isso. Eu estou respondendo um cara em que ele fala que ele está buscando cuidar da saúde emocional dele, da prosperidade da vida dele e não se envolver com mulheres vulgares. Podem falar o que quiser, mas errado ele não está. E essa mulher fala no vídeo que o que ela vê, e eu também vejo, é que a maioria das mulheres que estão no TikTok, nas redes sociais, vai se interessar por vídeos do tipo Eu trago ele em três dias para você, faço ele se arrastar nos seus pés. Aprenda a ser uma mulher altamente sedutora e ter o cara que você quer. Só que eu não vejo nem uma mulher buscando curar uma dependência emocional, buscando cuidar da sua saúde emocional, da sua mente, de se valorizar mais, eu não vejo isso acontecer. E esses caras estão fazendo isso por eles, entendeu? Eles estão se valorizando, eles estão percebendo que há uma porcentagem de mulheres na sociedade que só querem sugar deles, que nunca estiveram interessadas, só querem sugar aquilo que eles têm. Eles estão percebendo isso. E eles estão no movimento, e eu não sei se vocês sabem, mas homens são muito unidos. Coisa que mulher não é, mas homem é. E quando um se une em uma coisa assim, todos se unem. E é uma pena que as mulheres não façam isso, porque a gente precisa disso. Quantas mulheres nós não conhecemos que são dependentes emocionais de alguém? E quantas estão se curando? Porque ela não para pra pensar nisso. Ela para pra pensar em, vou lá, não sei, fazer alguma coisa, vou aprender a ser sedutora, vou ter ele aos meus pés. E eu acho que chegou o momento de parar e refletir que o movimento que os homens estão fazendo, a gente deveria fazer. Cara, eu achei muito, muito, muito bonito esse discurso, rapaziada. Mas sem hipocrisia, vamos colocar os pingos nos is. Cara, rolem aí os comentários dos meus vídeos antigos, ou de outros canais, como o Bruno Alisson Show Arts, o Projeto Conselho. Não importa, cara. Vocês vão ver que não é tão verdade assim essa ideia de que os homens são tão unidos, e que os homens estão de fato buscando desenvolvimento pessoal. Eu sinto dizer, cara, mas uma grande parcela, essa parcela é bem grande mesmo, só busca o desenvolvimento pessoal nos comentários, em lugar nenhum. Quer um conselho pra vocês perceberem? Simples, cara. Experimenta dizer nos comentários que você é da filosofia Red Pill em si, mas que você tem um relacionamento saudável, que você apoia a ideia dos relacionamentos, e logo você vai ver o que eu tô te falando. O nego vai simplesmente em cima de você pra te juntar e te linchar nos comentários, cara. Mas enfim, vamos trocar uma ideia sobre isso aqui, rapaziada. Antes da gente entrar nesse assunto de vez, deixa aquele like aí, porque a conversa que a gente vai ter hoje, ela é muito importante. Eu queria expandir essa conversa pra outros horizontes, trazer outras rapaziadas, e o YouTube só faz isso se a gente engajar o vídeo com o like, cara. É muito interessante essa questão toda do desenvolvimento pessoal que essa garota viu na comunidade. De fato, cara, existe sim esse movimento que a gente participa aqui diariamente, que a gente propõe, cara, o autodesenvolvimento, que a gente propõe aqui, que a gente se desenvolva, cara. E olha só, como que pelo menos a parcela dos homens que estão realmente se desenvolvendo, o que a gente faz? A gente propõe que a gente cuide do nosso físico, a gente propõe que a gente cuide do nosso emocional, do nosso financeiro, porque a gente sabe que amor não enche barriga, da nossa aparência, obviamente, porque a gente quer aumentar o nosso apio. Por quê? Não só necessariamente, porque todos esses aspectos vão mexer com a nossa autoestima e a gente vai ficar muito mais feliz. E ficando felizes, nós vamos nos valorizar muito mais e sermos mais completos sozinhos. Só que no final das contas, gostando muitos ou não, esse desenvolvimento passa sim pelo campo de você se tornar um cara com muito mais poder de barganha para escolher parceiras de maior qualidade. E é nesse ponto que entra a minha crítica para muitos caras que simplesmente abrem a boca e dizem assim, ah, mas não existe hoje em dia no mundo mulher que vale a pena. Eu respeito a tua individualidade de dizer esse tipo de coisa, só que isso não sinaliza de forma alguma que você está buscando um desenvolvimento. E essa é a minha crítica pessoal. Doa quem doer, goste você ou não. Essa é a minha crítica pessoal para quem diz que busca desenvolvimento, mas está preso no ressentimento. Uma coisa interessante que ela disse, eu queria muito te escolher isso aqui, essa questão de que enquanto os homens estão se desenvolvendo, buscando cuidar dos seus emocionais, o que eu concordo em partes. Mas uma coisa que é muito engraçada é que realmente, quando vocês vão perceber o lado de lá, o que as mulheres andam fazendo, de fato, eu lembro nas lives do Bruno, do Social Arts, as mais antigas, ele fazia um negócio engraçado, ele ia no Google e colocava só as palavras-chave, por exemplo, simulando como é que é um homem procurando o que fazer em relação a uma mulher. Aí colocava assim, como fazer ela, aí aparecia, tipo, se apaixonar por mim, ou então voltar para mim, ou então como conquistar uma mulher, como fazer ela feliz, é sempre esse espectro mais benevolente, mas de fato mais bobão, né cara? Enquanto quando ele mudava, no caso do indicativo no feminino, colocava lá, como fazer ele, aí aparecia lá embaixo as opções, sofrer, rachajar por mim, por exemplo, como manipular ele, era sempre voltado para uma perspectiva mais de manipulação. E realmente eu concordo que no lado de lá, no espectro feminino da sociedade, existe sim esse movimento em que as mulheres atualmente, elas se colocam em uma situação muito mais reativa em relação aos homens, tá? Mas isso aí, na verdade, é só fruto, cara, de todo esse movimento de empoderamento, né cara? Porque se você ensina um determinado grupo de que ele é autossuficiente, que ele não precisa do outro para nada, que ele é, sabe, grande e feliz sozinho, que o outro lado que se vire, sabe, que se adeque às minhas necessidades, porque eu sou tudo isso. Quando você ensina para esse grupo esse tipo de autoafirmação e perspectiva, o que você sinaliza para ele é o seguinte, cara, você não tem obrigação nenhuma de assumir responsabilidades. E isso é o que eu percebo, cara, nessas perspectivas, sabe, dos grupos femininos, cara, de, sabe, essas dificuldades de assumir a responsabilidade e fala assim, cara, por que eu não vou simplesmente cuidar do meu emocional, assumir que eu não sou perfeita, assumir que eu estou errada e simplesmente buscar desenvolvimento? Se eu estou com sobrepeso, beleza, eu vou malhar, vou tentar ficar mais bonita para poder conseguir parceiros de maior qualidade. Não. Eu prefiro simplesmente usar e ousar de manipulação. Cara, se eu não estou sendo valorizada por um cara com quem eu fico, duas opções essa pessoa vai ter, né? Ela tem a opção de simplesmente buscar se desenvolver para se relacionar com pessoas que vão dar valor, ela pode buscar conhecimento de como se valorizar ou ela pode buscar joguinhos de manipulação. Cara, qual o que essa pessoa geralmente tem escolhido? Simples, a terceira opção, como manipular. Ao invés de simplesmente assumir a responsabilidade, muito mais se prefere adequar o mundo às suas necessidades. Isso muito mais subcomunica infantilidade, incapacidade de assumir responsabilidade, de simplesmente entender que o mundo não gira em torno do seu umbigo. E esse é um problema muito grave que eu vejo no público feminino. Não importa se é, por exemplo, respostas reativas nos meus vídeos ou conteúdos aleatórios de Instagram, não importa o TikTok, quando a gente está fazendo as pesquisas para vídeo, né? Que a gente rola os comentários, a gente percebe que existe uma dificuldade muito grande, cara, no público feminino de assumir responsabilidade e assumir erros. Parece que, sabe, o empoderamento é tão forte, essa autoafirmação, sabe, de que eu sou acima, sabe, dos outros, que elas simplesmente não conseguem, sabe, dizer eu estou errada. Sabe, o eu estou errado, sabe, a ideia de você assumir que você não está certo o tempo inteiro, que, aliás, que ninguém está certo o tempo inteiro, essa dificuldade subcomunica, cara, uma profunda dificuldade de assumir responsabilidade, tá? Profunda mesmo, cara. E, cara, de fato, tem sim mulheres que estão buscando desenvolvimento pessoal, que estão se desenvolvendo, que entendem as diferenças dos gêneros que, ao invés de simplesmente propor que todo mundo é igual e que o outro lado que se adeque, tem sim as que estão, mas a verdade é que a maioria, cara, não está buscando nem cuidar do seu emocional e simplesmente prefere ter uma passada muito grande, na verdade, que prefere muito mais viver, sabe, as inconsequências da vida moderna e simplesmente esperar que o outro lado se adeque quando a coisa se inverter, né, quando virar a mesa que ela tiver na situação mais vulnerável. Isso aí é, cara, muito, muito real, tá? E é nesse aspecto que eu me apego à ideia da nossa bolha aqui, né, da nossa bolha de desenvolvimento que a gente propõe, essas autocríticas, claro, sempre quando embasadas com argumentos sem ressentimento. Quando você conhece esses assuntos, você vai ficar um pouco ressentido, isso vai ser uma coisa que vai acontecer para a maioria absoluta, mas tem que passar, tá? E essa, inclusive, uma das minhas principais críticas. Para a maioria não passa, cara. Não passa. Infelizmente, para a maioria, isso aqui vira só, mano, sem sacanagem mesmo, vira só uma espécie, sabe, de masturbação mental, cara. Sabe, de sempre ficar consumindo conteúdos que validem essa reatividade de tentar entender que o outro lado é que está errado. Se você for parar para analisar, é um, sabe, sendo o espelho do outro. É um traçando o parâmetro para o outro. Cara, o meu conselho final para a gente encerrar que já está ficando longo, supere, cara. Supere isso. Supere, tá? Se você não quer ter relacionamento, não tem problema, tá? Só respeite a ideia de que há sujeitos que entenderam o jogo e que ainda assim querem ter relacionamento porque acham que conseguem ter e porque chegaram à conclusão de que a coisa se sustenta. Eu não julgo nenhum lado nem outro, cara, tá? Eu acho que cada um tem que ser autossuficiente e feliz desde que não tente influenciar o outro com a tua perspectiva, tá? E muito menos se a tua perspectiva envolve um apelo meramente emocional, tá? Mas aí acaba a tua crítica, tá, rapaziada? Por hoje é só. Comentem aí o que vocês acham dessa temática. Quero saber o que vocês estão pensando a respeito desse assunto, tá? E é isso. Fiquem todos na Mais Prefeitura em tudo é uma santa paz. Já dizia um pouquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui.